DJ Gui de novo? Acertou mais um, hein? Tô no rolê, na minha quebrada, no sonata prata Não vem com papo de amor que cê não arruma nada Essas piranha agora quer montar na minha bichuda Mas se montar, segura forte, senão cai de bunda Recalcado fica pousado na minha bichuda Mas lembro quando precisei, me negaram ajuda Toda quebrada que nós passa, a gente barulha Porque os mandraki é o toque, então atura o surto Enrola o cabo da bichuda que ela vai cantar Enrola o cabo da bichuda que ela vai cantar Enrola o cabo da bichuda que ela vai cantar Pode vir na bota, quero ver tu me pegar Enrola o cabo da bichuda que ela vai cantar Enrola o cabo da bichuda que ela vai cantar Pode vir na bota, quero ver tu me pegar Pode vir na bota, quero ver tu me pegar Pode vir na bota, quero ver tu me pegar Não esqueci, me lembraram o menor ralé Você dizia sai do pé, tu é mó atrás de vida Mudou, girou e eu lancei minha teneré Hoje você tá no pé e até me chama de vida Agora é tarde porque sou eu que não quer Vai sair do meu pé, não te cabe na minha vida Agora é tarde porque sou eu que não quer Vai sair do meu pé, não te cabe na minha vida Tô no rolê na minha quebrada, não sou nada prata Não vem com papo de amor que cê não arruma nada Essas piranha agora quer montar na minha bichuda Mas se montar segura forte, senão cai de bunda Recalcado fica pousado na minha bichuda Mas lembro quando precisei, me negaram ajuda Toda quebrada que nós passa a gente barulha Porque os mandraki é o toque, então atura o surto Enrola o cabo da bichuda que ela vai cantar Enrola o cabo da bichuda que ela vai cantar Pode vir na bota, quero ver tu me pegar Pode vir na bota, quero ver tu me pegar Pode vir na bota, quero ver tu me pegar Pode vir na bota, quero ver tu me pegar Pode vir na bota, quero ver tu me pegar